O motorzinho pronto aqui do Gol, trocado junto o cabeçote, trocado os tuchos, corredentada, dando uma planeada no cabeçote dele que estava esquentando, queimou a junta, deu um passe daí nele para dar uma planeada boa, 100% o motor. Esse aqui é o motor power do Gol G4, foi feito, está vendo? Esse aqui é o capricho que o pessoal lá da retífica faz, esse motor de nino, limpinho, limpinho. Só está com um probleminha da ventolina estar disparando direto, o sensor deu problema, mas o cliente disse que vai deixar assim por enquanto, né? Deixar meio direto mesmo a ventolina. O restante está tudo ok. Carrinho completo, ar-condicionado, hidráulico. Isso aí, galera. Um abraço aí, viu? Então, por aí, se repararmos, o desafio, o inferIalucりました, isso aí dentro do nó. Yep. Abracad hatten. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.